Amor em Chamas Amor em Chamas Amor liberto Cheio de sal e moar Moro tão longe, tão perto Do que tens para me dar Meu amor, amor perfeito Preso na cor das cerejas Não cabe dentro do peito Por saber que me desejas Meu amor, amor inteiro Feito de noite e de sombra Vai no olhar derreteiro Vai nos olhos de uma bomba Meu amor, amor perfeito Preso na cor das cerejas Não cabe dentro do peito Por saber que me desejas Meu amor, amor inteiro Cheio de luz e de sombra Vai no olhar derreteiro Vai nos olhos de uma bomba É, a inspiração bebe-se Não cabe dentro do peito Obrigado.